Pedras no caminho? Eu guardo todas. Um dia ainda vou construir um castelo como elas. Sonhe, lute e conquiste. Tudo é possível. Tu nasceu pra vencer. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas pra todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também, é claro, pra aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram assistir. Que Deus nos proteja sempre. Obrigada pela companhia. Obrigada.